E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, um review aqui no canal. Eu vou falar desse jogo aqui, ó, Bruxelles 1897. Acabou de chegar no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Etienne Spreeman. É um jogo pra dois ou quatro jogadores e cada partida vai levar ali uns 60 minutos. E as mecânicas são alocação de trabalhadores, controle e influência diária, leilão e tabuleiro modular. Qual é a pegada do jogo? Nós estamos no ano de 1897, ano em que ocorreu a Feira Mundial em Bruxelles. E é curioso como as pessoas falam um pouco dessa feira. Todo mundo lembra mais da Feira de Paris de 1899, Torre Eiffel, aquela parada toda que o Brasil até participou. Poucos falam da de Bruxelles, mas ela é importante porque ali nasceu o Arnavó. Se você digitar no Google o nome da sua cidade e Arnavó, você vai ver um monte de prédios com influências Arnavó na sua cidade. E pra quem é do Rio de Janeiro e jogou muito Magic e RPG na década de 90, você conheceu o Castelinho do Flamengo, que é um ótimo exemplo de Arnavó. Então você vai ser um arquiteto que vai usar ali suas influências pra você poder construir coisas. Não só construir, como obter obras de arte, pegar influência com nobres pra poder crescer em trilhas de reputação. E ser a pessoa que mais influenciou, que mais criou no Arnavó durante a Feira Mundial de Bruxelas. Mas antes de ir para o gameplay, eu preciso mandar um recado pra vocês. Nós temos um plano de apoio no PicPay. É onde você pode chegar no PicPay, procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E lembrando que todos os três planos você participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais de jogos. E tem também nossos patrocinadores recorrentes, a loja Red Jogos, que tem um visual absurdo do Rio de Janeiro, vende board game, vende Magic the Gathering e funciona online. Então vocês podem ir no site e comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Há Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores, essas camisas aqui iradas, temáticas de jogos de tabuleiro, caneca, porta-dada de couro, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Ah, e antes de entrar no bloco 2 na explicação das regras, já dá aquele joinha e se inscreve no canal pra não esquecer. Cada jogador começa com 5 cartas de ações e 2 na prisão, totalizando 7. Começa com uma carta de nobre, que é o Jorge Sbergman, e quem foi o primeiro jogador começa com um manequinho, ó. Homenagem aí pra senhora do Botafogo que tá passando um perrengue aí. No setup, você pode fazer de várias maneiras possíveis. No livro de regras, ele pede pra colocar essas 3 cartas de Bruxelas lá em cima e tal. Aqui, por causa de espaço, eu botei o layout diferente. Mas a única coisa que você tem que respeitar são as cartas de Arnovô e os bônus de Majority de coluna que tá aqui embaixo. Isso tem que ser nesse formato. E dependendo do número de jogadores, o grid aqui vai ser diferente. Esse é o setup pra 3 jogadores, onde eu vou ter 12 cartas na mesa, que vieram de um deck de 15. As cartas que não vieram pra cá já estão aqui na pilha de descarte, relativo a cada tipo de carta de Arnovô. Aqui em cima tem a carta de exposição, que é uma das ações que você pode fazer durante a rodada, a trilha de marcação de pontos e a trilha de influência na arquitetura, na nobreza e a trilha de prestígio. Assim que você definir o primeiro jogador, de acordo com a ordem de turno, cada jogador vai receber uma quantidade de dinheiro diferente. Então eu, como você é o primeiro jogador, eu vou receber 4 de dinheiros. A carta de dinheiro, de um lado ela tem 3 e do lado ela tem 1. Então eu vou pegar aqui, ó, uma de 3, pega essa de 3 e viro de 1. Eu tenho 4 dinheiros. E vai aumentando 1 de dinheiro pra cada jogador, além do primeiro. E como o jogo funciona? Ele tem sempre a fase de preparação. A gente já fez isso no setup inicial, mas no início de cada uma das rodadas que andar aqui em cima, você vai fazer esse setup de novo. Por quê? Porque você aloca suas cartas de ação no tabuleiro todo turno. E quando você aloca aqui, você pega a carta que tá embaixo. No final da rodada, vai ser um monte de cartas de ação de cada jogador aqui. Então você vai retirar as cartas de ações depois de fazer a pontuação, que eu vou explicar mais na frente, e vai refazer o setup com as cartas dos decks. Então, em cada uma das 4 rodadas, vai ser um tabuleiro completamente diferente. Depois da fase de preparação, vem a fase de ação. E você pode executar ações na área de Arnovô, que são só essas 3 fileiras pelas 4 colunas. Essas cartas azuis são cartas bônus de final de pontuação de turno. Você não aloca nada aqui embaixo, não. A outra ação de Arnovô é você montar uma exposição, que é pegar essa carta que tá aqui em cima, e depois fazer ações em Bruxelas, que são essas 3 cartas que estão separadas aqui. E claro, se você não tiver mais ação nenhuma, você pode passar a vez. Como funciona a fase de ação, né? Como é que você aloca uma das suas ações de arquitetos no espaço disponível no tabuleiro? Você vai escolher um do lado das cartas. Um ou três. Isso significa o valor em dinheiro que você vai pagar pra poder fazer essa ação. Num primeiro momento, parece estranho você escolher 3 ao invés de 1. Mas você vai entender isso na fase de pontuação, que faz uma puta diferença. Então, das ações disponíveis, você pode comprar uma obra de arte. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar a minha ação de 1 e vou colocar aqui. Quando eu coloco, eu pago 1 pro banco e pego essa obra de arte e ponho lá na minha frente. Você vai reparar que a obra de arte possui cores. Então, é a verde e a amarela. E possuem mais duas cores. E essas cores são importantes na hora de você fazer a exposição, que eu já vou explicar. A outra ação que você pode fazer é a de vender, que é onde tem esses 3 francos aqui pra você poder usar. O que significa isso? Você vai colocar uma ação aqui, vai pagar o seu custo e vai vender uma obra de arte sua pelo valor de 3. Então, eu vou chegar aqui, vou pegar essa carta de 1, vou botar aqui. Vou pagar 1. Então, eu vou botar 3 aqui. Vou voltar com 2 de troco pra mim. Pego essa carta de 3, que é o valor que eu estou vendendo a minha obra de arte. E pego a minha obra de arte e descarto ela. A outra ação disponível é eu poder comprar materiais de construção. Que são esses que tem uma pazinha de pedreiro aqui em cima. Você tem combinações com materiais iguais e materiais diferentes. Aqui eu tenho duas peças de concreto. Aqui eu tenho uma de concreto e de madeira. Aqui eu tenho uma peça de metal e de concreto. E o procedimento é o mesmo. Eu vou chegar aqui, vou colocar o valor de 1 aqui em cima. Vou pagar 1 pro banco. Fica aqui pra mim esses materiais. Lembrando que num jogo, num jogo normal, cada jogador faz uma ação e passa pro outro e vai repetindo. Quando eu for jogar na segunda vez, já vai ter aqui as ações dos outros jogadores. E eu vou mostrar isso melhor na fase de pontuação. A outra ação que eu posso fazer é construir os prédios. Nesse caso, eu só tenho dois prédios disponíveis e dois prédios diferentes. Eles não possuem um custo fixo. Não tem nada na carta que diz o quanto ele custa. O que vale é o seguinte. Quando você constrói o seu primeiro prédio, você só precisa pagar um material. Cada carta de material vem com dois materiais. Então, no teu primeiro prédio, tu vai pagar de boa. Tu vai chegar aqui. Ah, beleza. Eu tenho um tijolo aqui de concreto e tenho uma peça de madeira. Eu pago isso. Eu descarto o material. Obviamente, eu vou chegar, vou pegar minha carta, vou colocar aqui. Vou pagar o custo dela, um. Fazer todas as ações. Descarto o material e esse prédio entra aqui pra mim. Quando esse prédio entra pra mim, eu ganho um ponto de vitória pelo material que eu usei. Então, eu vou pegar aqui o meu e vou andar um. Independente se eu usar o concreto ou a madeira, eu só ganho um ponto de vitória porque eu só precisei de um material pra construir o meu primeiro prédio. Agora, vamos supor que eu estivesse construindo o meu segundo prédio e tivesse essa mesma carta. O segundo prédio cobra dois materiais. Uma carta de material já tem dois materiais. Então, eu chego e gasto. E qual é o bacana? Eu tô gastando um bloco de concreto e uma peça de madeira pra construir esse segundo. São dois materiais diferentes. Eu ganho um ponto de vitória pra cada material diferente que eu utilizar. Então, como eu usei dois, eu andaria mais dois pontos de vitória aqui. Só que existe uma outra situação. Tá vendo essa carta de material aqui que são dois blocos de concreto? Se eu usasse essa carta ao invés daquela pra construir esse prédio, eu também tenho dois materiais, mas são dois materiais iguais. Então, eu só ganho um ponto de vitória. Tem que ficar ligado nisso. No Arnovô, quanto mais materiais diferentes você usava pra fazer uma construção, mais ele chamava atenção. Então, o jogo vai te dar mais pontos de vitória por materiais diferentes. E assim vai. No terceiro prédio, eu vou ter que usar três materiais. No quarto prédio, eu vou usar quatro materiais. Você só possui três materiais diferentes no jogo, que é o tijolo de concreto, a peça de metal e a peça de madeira. Então, teoricamente, até o terceiro prédio você consegue otimizar os pontos. A partir do quarto prédio, você só vai ganhar ponto na trilha de arquiteto, que eu vou explicar depois na pontuação de final de jogo. A outra ação que você pode fazer é gastar suas cartas de ação de arquiteto, que você já tá acabando aqui, pra pegar um nobre pra você. Você já começa com um nobre, mas você pode pegar mais nobres e colocar aqui na sua mesa pra fazer parte dos nobres que você influencia. Ou você pode simplesmente pegar a ação dele e descartar. Então, por exemplo, eu joguei uma ação aqui pra poder pegar esse nobre, né? Paguei o custo bonitinho e peguei. Quando eu faço isso, eu automaticamente ando um na trilha de nobreza. Eu vou pegar meu marcadorzinho e vou andar ele aqui em cima. Nesse momento, eu escolho se eu vou ficar com esse nobre, pra ele ficar aqui comigo e eu poder utilizar ele depois mais na frente, ou se eu simplesmente descarto ele. Qual é a vantagem e desvantagem? Se eu ficar com ele, como eu falei, eu posso usar ele numa próxima rodada. Mas, no final do jogo, eu vou pagar dois dinheiros pra ele, porque ele ficou comigo ali. Se eu não tiver o dinheiro pra pagar, eu vou tomar três pontos negativos de vitória. Então, tem que ficar esperto nisso. E, obviamente, se eu descartar, eu só uso o poder dele naquele turno e não pago as duas moedas no final do jogo pra ele. Os poderes dos nobres, no que você já tem, ele dá quatro de moedas. Esse aqui, você vai pegar duas cartas de material do topo da pilha de descarte. Vai ficar com uma pra você. O Charles Booth, ele vai te dar um ponto de prestígio pra você poder andar aqui. E eu vou pegar aqui a pilha pra mostrar pra vocês o Vitor Horta. Ele te dá um ponto na trilha de arquitetos. Fabrício, pra que servem essas trilhas? Calma, que eu vou te explicar na hora da pontuação. A outra forma de você fazer ação sem ser no ar no voo é vir em Bruxelas. Qual é a diferença? Quando você vem em Bruxelas, você não paga o custo da sua ação. Então, por exemplo, eu gasto essa carta de três e coloco ela aqui em cima dessa ação de cinco. Eu pego cinco dinheiros pra mim. Se eu botar essa carta aqui, eu ativo os meus lords. Então, por exemplo, esse meu lorde tá de boa aqui. Quando eu coloco, ele vira. E quantos lords eu posso ativar? Porque se lembra que eu falei agora que eu posso pegar esses lords e botar aqui? O número de lords que eu ativo é igual ao meu número na realeza. No caso, eu tô no nível dois aqui. Eu poderia ativar dois lords e ganhar uns bônus. Por isso que às vezes vale a pena pegar o lorde e ficar com ele pra ele poder te dar o bônus quando você ativar essa carta. Agora tem uma regra importante. O primeiro jogador já veio aqui e colocou. O próximo jogador que vier em Bruxelas, se ele escolher essa ação ou essa ação, ele pode botar uma carta. Na verdade, em qualquer ação, quando você for, você pode pôr o número de cartas que você quiser. Aqui esse jogador botou uma só. A questão é o seguinte. Se eu quiser fazer essa ação, eu tenho que colocar pelo menos uma carta a mais do que tá aqui. Então, como ele colocou uma, eu tenho que pegar duas cartas minhas e colocar aqui pra poder executar essa ação. Nas outras, eu posso colocar uma só, duas, três, o que eu quiser. Então, vamos supor que esse jogador também quis ativar os lords e ele bota duas cartas verdes ali. Pô, Fabrício, parece que vale mais a pena botar a ação em Bruxelas, porque eu não gasto dinheiro e só boto carta de ação. Calma, gafanhoto. Já vou te explicar qual é. Chegamos ao final da rodada. Todos os jogadores gastaram essas ações. Agora é a hora que a gente chama de fase da maioria. Que a gente vai ver quem é que tem maior influência em cada coluna e quem vai levar os bônus. Então, você vai analisar as primeiras colunas. Nessa primeira coluna, o vermelho tem a maioria. Tem dois pontos de influência aqui, porque ele botou um aqui e botou um aqui. Então, ele ganha essa habilidade. Essa habilidade é muito importante. O que significa isso aqui? Eu posso tirar uma carta minha da prisão. Então, como eu ganhei ali, eu venho aqui na prisão, escolho uma das cartas vermelhas e pego de volta pra mim. O resto fica preso lá. Eu passo a ter uma ação extra no próximo turno. Nessa segunda coluna, o verde e o vermelho ficaram com um, o azul ficou com três. Quem ganha nessa coluna anda um na realeza. Então, o azul chegou, andou um aqui na realeza. Na terceira coluna, todo mundo empatou. Quando todo mundo empata, todo mundo ganha. Então, todo mundo vai andar um de prestígio. O vermelho anda um de prestígio, o verde e o azul andam um de prestígio. Na última coluna, o azul tem quatro, o verde tem três, o vermelho tem dois. O azul ganhou, ele anda um na trilha de arquiteto. Eu montei essa configuração aqui pra poder explicar a maioria de brasão, que é uma outra forma de pontuar no final de cada rodada. Depois que você analisa as colunas, você analisa os brasões, né? Você vai ver a maioria dos brasões. Cada vértice desse aqui, ele forma o brasão de Bruxelas. Então, você vai ver quem é que tem a maioria na construção do brasão. Então, por exemplo, vamos começar aqui por cima. Aqui por cima, o vermelho tem a maioria. Não tem nada a ver com o número, é com a quantidade de cor de cartas. Então, o vermelho tem mais. Ele ganha o ponto de acordo com o prestígio dele. O prestígio aqui tá dois, então o vermelho vai ganhar dois pontos de vitória, porque tem a maioria nesse brasão. Nesse segundo brasão, o vermelho também tem maioria, então ele vai ganhar mais dois pontos. Nesse terceiro, ele também tem maioria, vai ganhar mais dois pontos, que é o que ele tem de prestígio. Nesse brasão aqui de baixo, o vermelho de novo ganha, ganha mais dois pontos. Nesse aqui, já é o azul. O azul também tem dois pontos de vitória ali. Nesse último, o azul e o verde estão empatados, então todo mundo ganha. O verde vai ganhar um ponto de vitória, e o azul vai ganhar dois pontos de vitória. Depois que você fez isso, você vai analisar as ações de Bruxelas. O jogador que tiver mais cartas gastas nas ações de Bruxelas, no caso aqui é o verde, que colocou duas, ele vai pegar uma dessas cartas dele e vai colocar na prisão. Ele perde essa ação. Feito isso, todo mundo volta com as suas ações pra mão. Então, essa carta que sobrou do Arnovô, ela vai pro descarte. Porque o cenário que vai acontecer agora é, todo mundo vem, pega as suas ações de volta. O tabuleiro vai ficar vazio, você vai pegar as cartas aqui das pilhas de compra e refazer um novo tabuleiro pro próximo round. Acabou o setup, pra começar a segunda rodada, o primeiro jogador é o que pegou a exposição de arte. Na rodada anterior, ninguém veio aqui na exposição de arte, então roda pro próximo jogador no sentido horário. Agora, como é que funciona a ação da exposição? É igual uma ação da Arnovô, você vai colocar a ação aqui em cima, vai pagar o custo da ação pra você, ele só não faz parte das colunas pra você poder fazer a maioria. Então eu vou gastar uma ação de 1 pra pegar aqui a exposição, vou pagar meu 1 pra aqui, né? Vou pegar 1 de troco, aliás, pegar 2 de troco, ficar quieto ali. Como é que funciona a exposição? O jogador que abriu a exposição, ele pode pegar uma obra de arte que ele possui e colocar na exposição. Ele já ganha 2 pontos de vitória por essa exposição. Depois ele roda pro próximo jogador e se aquele próximo jogador tiver uma obra de arte, ele pode expor também, desde que não seja da mesma cor. Então se ele tiver uma obra de arte amarela, ele pode expor e andar mais 2. E o próximo jogador, e assim vai até retornar ao jogador que começou a exposição. Se esse jogador que começou a exposição tiver mais uma obra de arte de outra cor, ele pode colocar ali e ganhar mais 2 pontos. Se nenhum jogador tiver mais obra de arte pra expor, acabou ali a exposição. No final da quarta rodada, a pontuação por coluna é diferente. Você não vai mais ganhar o bônus, você vai ganhar a pontuação que tem na parte de baixo da carta aqui. Então aqui, ó, quem ganhou nessa coluna foi o azul. O azul, ele vai ganhar 2 pontos pra cada lorde que ele tenha. Vamos supor que isso aqui seja a mesa do azul. Ele tem 2 lordes, ele ganha 4 pontos. Ele vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Nessa segunda, todo mundo empatou. Vai ganhar 2 pontos por prédio que cada um tiver diferente. Então isso aqui é importante, ó. Aqui eu tenho 2 prédios diferentes. Se eu tivesse prédios iguais, eu não ganharia pontuação extra. Nesse caso, eu sou o jogador vermelho, eu ganho 4 pontos. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4. Aí o jogador azul e verde andariam a quantidade de prédios diferentes que eles possuem. Nessa terceira coluna, quem ganhou foi o verde. Aqui, ele vai ganhar 2 pontos de vitória pra cada obra de arte diferente que ele tenha. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 obras de arte diferentes. Uma verde e uma azul. Eu ganharia 4 pontos de vitória. E na última coluna, ganha 3 pontos de vitória pra cada 2 dinheiros que você tiver. No máximo de fazer isso 5 vezes. Aí depois você vai fazer a maioria em Bruxelas que tiver. Vai colocar pra lá, fazer tudo bonitinho. Vai fazer a pontuação dos brasões pra andar os pontos de vitória. Aí começa a pontuação de final de jogo. Você vai pagar 2 dinheiros pra cada nobre que você tiver, que tiver o valorzinho de 2 aqui. O Jorge, que começa contigo, ele não custa nada. Mas os que vierem depois, você tem que pagar 2 dinheiros. Se não pagar 2 dinheiros, é menos 3 pontos de vitória lá em cima. Depois, você vai ganhar ponto de vitória pra cada prédio, casa que você construiu, de acordo com o seu track de arquitetura. Então o azul tá ganhando 4 pontos por casa. Ele ganharia 8 pontos porque tem 2 aqui. No caso, eu sou o vermelho. O vermelho tá pagando 3 pra cada casa. Eu só ganho 6 pontos de vitória. Depois, você ganha 1 ponto de vitória pra cada carta de material que você não usou. E depois, você ganha 2 pontos de vitória se você tiver pego a carta de exposição na última rodada. Como não tem pra ser uma rodada, você ganha 2 pontos de vitória de boa aí. E é isso. O jogador que tiver mais pontos de vitória, vence no final. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Bruxelas pela primeira vez? Quando você lê a regra de você botar as cartas em Bruxelas lá em cima, que são aquelas 3 cartas do topo, aonde a pessoa que mais botou carta lá vai perder uma carta pra prisão, isso pode não parecer bom no início. Então use essa ação na hora que você precisar arrumar dinheiro ou fazer alguma das ações do Arnovô que foi ali usada por outra pessoa. Muita gente usa a opção do Palácio Cinquentenário que tem lá pra você vender. Porque se você chegar ali e vender uma obra de arte sua, você pega 3 dinheiros. Você não precisa pagar a ação do arquiteto que foi vender pra você ali no tabuleiro do Arnovô. Então isso é uma parada que pode te ajudar a pegar dinheiro mais rápido. Porque muita gente acha que o jogo é apertado de grana. Mas se você fizer essas ações, é bom. E nem sempre é ruim você se esvaziar de cartas. Você vai chegar no momento que você vai ter um monte de cartas de ação, mas não vai ter dinheiro pra fazer. Então, utilize lá em cima Bruxelas. Não digo nem pra usar sem moderação, mas use. Não fique com medo de utilizar porque vai ter uma carta de ação sua presa no final. E também não esqueça de fazer as ações que libertam cartas da prisão. Às vezes você quer pegar uma carta com valor maior pra conseguir um área contra ou numa coluna específica, vale a pena você fazer uma ação, ir lá, tirar a cartinha, voltar com ela pra mão e conseguir fazer um majority ali na coluna. E o que eu achei do jogo, gente? É um jogo sobre Arnovô. Foi um momento super importante na história da arte e da arquitetura no mundo. Você tem vários exemplos. O Brasil foi enxurrado com exemplos de Arnovô. Se você é do Rio de Janeiro ou vem conhecer o Rio de Janeiro, vá na Confeitaria Colombo. É um exemplo perfeito de Arnovô. Tu vai ficar de bobeira com o tamanho dos espelhos que tem lá. Mas agora vamos falar do jogo. Não vou negar que eu, como arquiteto, pirei quando pintou a oportunidade de falar sobre ele. E pra piorar, eu sempre tive vontade de jogar o Bruxelles 1893 e nunca tive a oportunidade. Que é a versão mais robusta. O Bruxelles 1897 é uma caixinha assim, pequenininha. O outro é gigante, é mais pesado, é mais trabalhado. Chegam até a falar que esse jogo é a versão familiar do outro. Eu discordo. Eu não acho esse jogo familiar. Você não vai pegar a galera que nunca teve costume de jogar e botar ali porque não vai. Porque o jogo é mais puxadinho. Vocês viram as explicações das regras? E isso me ganhou. Eu gosto muito quando um jogo dentro de uma caixinha dessa brilha. É um jogo sensacional. É muito maneiro. Por isso que a minha nota pra ele é 8.8. Quase um 9. Eu gostei muito dele. As regras são simples, então ele é elegante. Mas ele tem uma variação de estratégias que vai mudar a cada partida. O tabuleiro modular dele muda a cada rodada, gente. Os tiles bônus, né? As cartas bônus lá de baixo vai mudar. Então aquela coluna que você fez o rushzinho pra poder conquistar uma informação, ela já mudou de lugar na próxima. É uma outra forma de jogar. Isso deixa a rejogabilidade lá em cima. E é um jogo que você não pode concentrar muito numa coisa só. Você tem que saber transitar entre arquitetura, nobreza e prestígio. E uma outra dica. Não pegue nobre pra ficar na sua mesa na última rodada. Porque ele vai custar dinheiro ali e você não vai usar muito ele. Quando você estiver na última rodada, vai usar um nobre, pegue e descarta ele. Não fica pra você, não. Pra mim, foi muito desafiador ter que refazer a leitura do jogo a cada rodada. Então, se você é aquele cara que gosta de euro pesado, mas não tá com tempo pra jogar um euro pesado, quer jogar um jogo euro de alocação de trabalhadores de gerenciamento, mas num tempo menor e com setup super rápido, Bruxelles 1897. E você, gafanhoto, que tá começando agora, quer partir ali pra um euro mais pesadinho, mas não tem grana, tá puxado e tem medo porque é muita regra. Bruxelles, elegante, regras simples e dá aquela profundidade que você quer ter num euro mais elaborado. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, curte e compartilha pra ajudar na divulgação pra fortalecer absurdamente. Beijo, forte abraço e se for sair de casa, bota a máscara. Até mais!